Hoje tem peixão, rapaziada! Santos e Boca Juniors pela Libertadores da América. Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. E hoje a gente está defendendo a história desse clube. Hoje é um dia muito importante para a gente, rapaziada. Muito importante. E esse foi o clube que deu oportunidade para a gente. Esse é o clube que acreditou na gente. Quero que 100% a gente se maceta, rapaziada. Nossa vida está em jogo. Coragem para fazer jogado. Coragem para desentração. Coragem para tirar a bola do cara. Coragem, atitude. A gente colocou o clube na situação e a gente vai tirar a bola do público. É isso, é isso. A gente tem coração, a gente passa no aperto e na alegria. E sempre é uma família. Sempre é uma família. Toda a vida é isso, cara. Fala, galera. Fantástica. Tudo bem com vocês? Ótima tarde de terça-feira. Boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você tiver assistido esse vídeo. Eu sou o Vanellem Corrêa, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube. E estou aqui para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? E hoje tem peixão, rapaziada. É, tem peixão em campo hoje. Santos com o novo técnico, Fernando Diniz. E recebe nada mais, nada menos do que o Boca Juniors. Uma prova de fogo, assim, logo, né? Ah, é o técnico do Santos, tá? Então qual o próximo jogo? Boca. Boca Juniors. Só isso. Precisamos ganhar, hein? Na Vila Belmiro. Mas vamos lá, vamos torcer, apoiar o time hoje. Só que o Santos tem problemas. O Santos não terá Marinho e não terá o Alisson. O Marinho se machucou no jogo contra o Palmeiras e o Alisson havia se confundido antes disso aí. Então são desfalques aí certos para esse jogo de hoje. O Santos deve entrar em campo hoje com... João Paulo, Kaique, Luan Pérez, Pará e Felipe e Jonathan. Vinícius, Balieiro, Jamota e Gabriel Pirani. Ângelo, Lucas Braga e Caio Jorge. Portanto, deve ser o time do Santos que enfrenta o Boca Juniors, que tem problemas hoje também. Rossi é o goleiro. Lisandro Lopes, esquerdos, Bufarini e Mafra. Mabra. Ou, desculpa, Fabra, né? Ou Mas. Almendra, no meio campo. Medina e Varela. No ataque, Pavon, Tevez e Bidja. Esse, portanto, o time do Boca Juniors. O jogo será às 19h15 na Vila Belmiro. E terá arbitragem aí do trio uruguaio. O Christian Ferreira, auxiliado pelo Carlos Barreira e pelo Martim Sopi, uruguaio. Não tem VAR, portanto... Menos mal, né? Ultimamente, menos mal. Porque o Santos vem sendo prejudicado aí, ultimamente, no VAR. A gente não vem gostando muito dos resultados aí. Que esperado esse jogo? É um jogo em que o Fernando Diniz fez um coletivo de apronto ontem com o time. Até ontem eu participei de uma live lá com o Douglas Porto, né? E a gente comentando, falando com o Felipe Mendonça do Diário do Peixe. Cara, tem alguma amostra, alguma prova aí? Alguma informação de que o Marcelo Fernandes ficaria à beira do gramado junto com o Fernando Diniz? Eu falo, não. Ninguém falou que não e ninguém falou que sim. Então, sei lá. É possível que fique. É possível que não, né? E o Santos precisa vencer para ficar vivo. O Santos vencendo o Boca Juniors, o Santos assume a segunda colocação no grupo, né? Ele empata no número de pontos com o Boca, né? E assume a segunda colocação. Só que o Santos vai ter jogo, dois jogos fora de casa. Que é contra o Day Strong, esse lá na altitude. E o último jogo contra o Barcelona. Enquanto o Boca Juniors recebe o Day Strong em casa e joga contra o Barcelona em casa. Tem dois jogos em casa. Então, ou seja, mesmo o Santos vencendo amanhã, o Santos ainda teria uma tarefa muito difícil para garantir essa classificação na próxima fase da Libertadores da América. Teria que vencer as duas, porque o Boca, teoricamente, vai jogar em casa e deve vencer as duas. Teoricamente, né? Pode ser que não ocorra. Menos que ele perca para o Barcelona, né? Se ele perder para o Barcelona, beleza, né? Então, o que acontece? O Santos precisa vencer. O Santos vencendo amanhã, independente de qualquer coisa, ele já garante o terceiro lugar no grupo. Já estaria na Sul-Americana, caso ele não se classifique. Mas, obviamente, a gente torce para que o Santos classifique, né? E permaneça na Libertadores da América, vá para as oitavas de final da Libertadores da América. Esse é o meu pensamento e é o pensamento de toda a delegação do Santos Futebol Clube. Com certeza não vai faltar motivação. Quem viu o vídeo motivacional aí do Santos, né? Na abertura do vídeo aqui. O Alisson falando, todos os jogadores falando ali e tal. E motivando e colocando na cabeça dos caras qual é a importância de vencer daquele jogo contra o São Bento, né? Claro que agora é a Libertadores da América, mas a motivação tem que ser sempre esse tipo aí. É daí para mais, né? E vamos torcer, vamos torcer. Às 18 horas tem live de pré-jogo de aquecimento aqui no canal Aqui Se Fala de Santos. No intervalo do jogo, o jogo é 19h15, no intervalo do jogo a gente acompanha aqui a live do torcedor comentarista e no final da partida é a nossa tradicional live. Tomara que uma vitória do Santos Futebol Clube. diante do Boca Juniors e boa sorte ao Santos e boa sorte ao Diniz na estreia do Santos Futebol Clube. Eu estou confiante. Para mim, 2x1 para o Peixão. Até mais. Para cima deles, Santos.